Olá pessoal, somos o nosso novo ano da escala do Dr. Rodolfo Orelhiano. Estamos aqui hoje para cumprir o segundo desafio do Renovirtual Cíntese. E esse desafio, ele como proposta, pesquisamos a quantidade de energia solar que Pernambuco recebe em um mês. Logo em seguida, passamos esse valor para bombas atômicas e depois transformamos em Riem. Vamos ao cálculo. Após pesquisarmos no ato azeólico de solar de Pernambuco, descobrimos que a cada um metro quadrado o sol envia 1.400 watts por hora. Pernambuco tem 90.120 quilômetros quadrados de extensão, o que corresponde a aproximadamente 1,15 da área total territorial brasileira. Transformando esse valor em metros quadrados, teremos 90.120.000.000 metros quadrados. Multiplicando esse valor por 1.400.000, teremos 126.168.000.000 por hora. Agora, eles querem saber essa quantidade em um mês. Escolhemos o mês de 31 dias. Um dia, 24 horas. Cada hora, 60 minutos. Que multiplicando, nós teremos 44.640. Multiplicado pela quantidade de energia que Pernambuco recebe por hora Igual a aproximadamente 513 trilhões por mês E qual seria esse valor em número de bombas atômicas? A bomba tem a mesma energia de 20 toneladas de TNT Uma energia de 836 trilhões, 800 bilhões Dividida pela quantidade de energia que Pernambuco recebe por mês Que simplificando o resultado vai dar aproximadamente 613 quadrilhões E qual seria esse valor em reais? Pegamos o valor de watts por mês 1 watts igual a 0,63 Multiplicando esses valores obteremos aproximadamente 355 quadrilhões Vamos agora mostrar o nosso experimento Nosso experimento está simulando um aquecido térmico Pegamos uma caixa de sapato Colocamos papel alumínio dentro Um meio copo de água e formamos com papel fio Vamos usar a noter simulando a luz do sol Vamos gestionar esse copo no sol durante 10 minutos O copo que está dentro do aquecedor Ele vai ficar 42 graus E o que está fora vai ficar 37 graus Obrigado! O que está aparecendo? O que está fire aqui? O que é میں-ho ? Abertura